A FEPAC reuniu com os clubes e a AMAC, reunião que durou cerca de 3 horas. Ficou compromisso de, à saída, só falava o Presidente da Federação, que acabou por dizer que algumas das propostas da AMAC foram aceitos, mas nem todas, a começar pela pontuação que em 2011 muda. É alterada em todos os campeonatos principais para o sistema que utiliza a FIA atualmente, os 25, 18, 15. O Rally Vinho Madeira passa a ter uma única pontuação, mas há uma fórmula para quem desistir para tentar conseguir averbar algum ponto. Para quem participe numa prova e que tenha o azar de ter um problema numa das etapas, para pelo menos poder ter alguma hipótese, pontuar alguma coisa, está uma fórmula criada, digamos, em que, logicamente, só para os inscritos no campeonato, em que, digamos, é extrapolada uma classificação da etapa que ele completou. Quanto à questão de uma única marca de pneus e introdução de outras gasolinas, a FIPAC não se opõe. Se os pilotos quiserem, assim será. A AMAC, tanto quanto eu sei, está a negociar condições especiais, quer de uma coisa, quer de outra, para que os pilotos possam, digamos, em condições de igualdade, participar com melhores custos. Mas poderão ser utilizadas duas marcas, a Michelin, a BF Goodrich e a Pirelli? A FIPAC não vai obrigar a nenhum tipo de marcas. Mas todos os participantes, se acordarem com a AMAC, que só vão utilizar a pinhão espiral, pois agora não há problema nenhum. Há dois rallies que mudam de nome e de data. O rally nacional passa a ser chamado rally município do Funchal, Clube Desportivo Nacional, e far-se-á em 9 e 10 de setembro. E o rally município de São Vicente, no Coração, da Loura e Silva, é o novo nome. O rally do Fial muda de data, passa a ser 8 e 9 de outubro. A AMAC tinha sugerido, entretanto, a introdução de 7 novos troféus. A Federação aproveita a ideia, mas fará de forma diferente. Então o que acordamos, e a AMAC é isso que quer, é que cada ano se vamos nageando pilotos diferentes. Então será uma proposta da AMAC que a FIPAC ratifique. Além da entrada deste novo troféu, a FIPAC introduz uma nova taça de rallys da Madeira. É que a taça de rallys da Madeira seja uma coisa que se vai buscar às classificações das provas, em que se casa tudo, e daí sai uma classificação. Foi o resultado geral da reunião. Estão falados, os WRCs podem pontuar, mas só para o Campeonato Open. As viaturas GTs é que podem passar a pontuar para o Campeonato Absoluto. Já o Campeonato Júnior passa a ter limite de idade para os 25 anos. E continua o troféu, o engenheiro Rafael Costa, assim como a taça das senhoras, e claro está, o grupo de produção. E aí Obrigado.